Alô? Pronto, foi. Bom, gente, boa noite, obrigada para quem está aqui, a gente sabe que 11 horas não é um horário muito tranquilo. Meu nome é Ariana e eu junto com a Natália e a Mariana, a gente criou um espaço na internet, um lugar que a gente se hospeda no Instagram, um lugar seguro que a gente busca ouvir a maior quantidade possível de mulheres sobre o mesmo tema. A gente seleciona temas mensais e entrevista mulheres para que elas deem o ponto de vista delas sobre esse mesmo tema e a gente acredita que é um lugar de troca, é para ser um lugar saudável para a gente discutir, para a gente discordar e evoluir, né, saudavelmente. O Tá Boa. Eu não falei? Nós somos o Tá Boa. Bom, e essa noite a gente reuniu algumas mulheres aqui maravilhosas, creators e jornalistas, para discutir um pouco desse DNA nosso que é ser mulher e fazer conteúdo na internet e sair um pouco desse ambiente comum que é falar sobre o eu, né, a gente vê muitos influenciadores falando sobre si mesmo, então, a gente selecionou pessoas mulheres que estão falando, tendo voz a outras mulheres e luz a outras causas que não a própria. Então, a Mari vai abrir aqui o nosso talk, a gente vai mediar, a gente está com a Marta Lopes e a Laura Fogueira do Cadê Mulheres, que é um movimento ativista de literatura feminista, a Paola Deodoro, que é editora de beleza da Marie Claire, e a Marcela Ceribelli, que é criadora e diretora criativa da Obvious Agents. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é sobre o que motivou a tomada de decisão de vocês de criar conteúdo focado em narrativas femininas. No caso da Marie Claire, a gente vê que teve uma mudança editorial recente na revista. como foi tomada essa decisão, se você, enfim, participou, que todas respondem um pouco como foi isso para vocês. No caso da Marie Claire, especificamente, teve dois momentos bem específicos. Foi a mudança de diretoria, de boa diretora, que agora é a Laura Cona, que é uma mulher que tem uma visão muito sedenta em relação ao assunto da mulher, ela é muito curiosa em relação ao cenário, à situação. Então, não sei, tudo que envolve a vida e o cotidiano feminino interessa. E, hoje em dia, o feminismo é um assunto que acho que virou vital para a gente conseguir sobreviver mesmo. Então, a gente não consegue muito falar para uma mulher sem falar de feminismo. É difícil esse diálogo. A gente precisa fazer um público muito amplo. É um pouco diferente, eu acho, de descartar, visitar agências que trabalham mais especificamente com públicos mais direcionados, uma mulher muito antiga, que se reinventou. Ela tem um DNA bem feminista já de muito tempo. Ela é francesa, participou do movimento sufragista, Paris. Ela tinha uma coisa libertadora em relação ao comportamento sexual da mulher, mas tudo ao seu tempo. Se a gente olhar hoje algumas matérias, era meio, ah, como agradar o seu homem, mas era um assunto que era um tabusaço, se ninguém falava. Então, ela já traz isso no DNA e vem me atualizando. E hoje em dia a gente tem essa obrigação, as pessoas esperam isso da revista, que a gente se posicione em relação à liberdade de comportamento feminino. Então, acho que essa é a nossa grande história. E aí, quando a gente fala de beleza, aí a gente precisa derrubar um montão de tabus e trazer um monte de olhares diferentes para conseguir atualizar esse olhar. e está dando certo, porque a gente, inclusive, no mercado, na parte comercial da revista, mercado publicitário e tudo, era assustador, assim, o que poderia acontecer, né, de colocar uma menina com um pelo, um braço, uma capa, né, ou com o peito de fora e tal. Era um, sempre é uma questão, assim, que fica no ar e aí a gente acaba apostando. E o mais legal é que a gente traz para a gente quem interessa. Então, a gente tem parceiros comerciais grandes que também buscam essa causa, que também tem essa vontade. E aí a gente acabou não perdendo nada, né, a gente só ganha. A gente perde um monte de seguidor quando posta um subarquinho peludo lá. E aí, e ganha quase a mesma proporção, não exatamente a mesma, mas vale muito mais a pena, né. Então, tudo bem, perde mil e ganha 500, mas é esses 500 que a gente quer. Bom, o Cadê surgiu, na verdade, de uma inquietação que a gente tinha, eu e a Marta, depois de muitos anos trabalhando no mercado editorial, como editoras, enfim, na época a gente fazia parte da diretoria de uma organização feminista que chamava Casa de Lua, que foi uma experiência breve, mas muito intensa, assim, de criar uma organização feminista que reunisse mulheres de todas as vivências, tudo. E a gente era meio responsável por uma programação de cultura. E a gente começou a se questionar quem que a gente poderia levar, como a gente poderia começar a falar sobre cultura dentro de um viés feminista, que era uma coisa que ainda não estava sendo vista. E aí, em 2014, a gente pensou, ah, vamos fazer alguma coisa com a Flip, está chegando. E a nossa primeira reação, quando sugeriram, ah, por que a gente não faz alguma coisa com a Flip, foi falar, não, mas nada a ver com a Flip, porque quando a gente vai levar uma questão feminista para a Flip, a Flip é um lugar meio de escritores homens. E na hora que a gente falou isso, a gente percebeu como isso era uma coisa enraizada. E a gente começou a olhar um pouco para toda essa cadeia que estava impedindo as mulheres de serem mais presentes na literatura. Então, que estava impedindo a representatividade. E aí a gente fez contas da Flip daquele ano e de todas as Flipes para entender a porcentagem de mulheres convidadas. E era sempre uma porcentagem super baixa. Até aquele ano só tinha tido uma escritora homenageada mulher. E a gente começou a entender quais eram todas as pontas desse problema. Uma era a ponta da representatividade em festas literárias, em prêmios. Outra era a ponta da publicação, tinha mesmo mulheres sendo publicadas de verdade. E tinha uma ponta de confiança. Então, como é que a gente poderia empoderar mulheres para tomarem esse lugar mesmo? Para escreverem de fato, para se verem representadas, para se dizerem escritoras, para se dizerem atores da literatura. E aí a gente começou o projeto daí. A gente fez algumas participações na Flip. E a gente começou uma discussão que até então não estava sempre posta. E naquele ano, se o pior ponto, porque junto com a gente, nasceram projetos como Mulher e Mulheres, por exemplo. Então, a gente meio que captou um zeitgeist, que era o feminismo já, e que estava atravessando para o lado da cultura. E que hoje já está bem firmado nesse sentido. E aí dentro do Queda Mulheres, a gente foi seguindo com vários tipos de ação. Então, a gente começou a dar oficinas, workshops, para de fato empoderar essas mulheres. Fez algumas participações em eventos. Foi trabalhando um pouco essa ponta da confiança e do empoderamento. Até chegar na... até voltar, na verdade, para a representatividade. Criando um portal de conteúdo, de fato, sobre literatura escrita por mulheres. Então, a gente participou de um edital da Prefeitura de São Paulo. E criou um portal em que a gente publica perfis de mulheres escritoras históricas, assim, que foram esquecidas, que foram pouco lidas. E algumas entrevistas e vídeos com escritoras contemporâneas. Então, o Cadê tentou sempre meio que trabalhar em várias frentes desse campo. No caso da Óbvias, tudo um pouco instintivo, assim, ainda. Porque quando surgiu a Óbvias, eu acho que eu não tinha nem noção do que estava para acontecer na internet, assim. Na verdade, o que eu tinha diagnosticado da minha vida, convivendo numa família de mulheres e com muitas amigas, é que era muito claro que a publicidade era responsável pela infelicidade das mulheres. E o que eu queria era criar conteúdo que fizesse exatamente o oposto. E lá em 2014, aí teve uma grande onda de feminismo, que hoje a gente também enxerga com muito oportunismo na publicidade, mas que a gente também passou por essa primeira onda. E hoje o que eu vejo é que o que a publicidade fez para as nossas mães, para as nossas avós, é um pouco do que as redes sociais estão fazendo com as novas gerações. Então, também acho que hoje a gente está ali um pouco para cumprir com o conteúdo próprio, para ser um safe space e trazer a felicidade para as mulheres. Então, para mim, sempre fez muito sentido criar essas narrativas e que a gente conseguisse ser um outro movimento. Isso é quase um conteúdo que abraçasse as mulheres, enquanto todos os outros estavam agredindo, e de maneiras muito inconscientes, que foi o que eu sempre enxerguei, por exemplo, na autoestima da minha mãe, das minhas tias. Eu acho que até hoje elas não imaginam o quanto elas foram feridas por essas mensagens, assim como eu não sei o quanto as meninas novinhas hoje entendem o quanto elas estão sendo feridas. Então, para a óbvia, sempre fez muito sentido com esse propósito. Eu quero ver mulheres ao meu redor felizes e como é que a gente consegue produzir um conteúdo que seja um remédio para todo o resto que elas estão consumindo. Bom, agora a gente vai direcionar algumas perguntas específicas. A gente vai começar com a Paola. Você até comentou ali no finalzinho da sua última resposta que vocês notam essa troca de seguidores. Quando vocês postam alguma coisa polêmica, muita gente sai, muita gente chega. E também falou que vocês trabalham muito com... tem parceiros muito sólidos. Como é que é essa curadoria de conteúdo para publicar na internet? Algo que vocês acreditam, algo que vocês acreditam que seja empoderador para mulheres? E assumir esse risco de perder pessoas? Porque ainda, tanto na revista a gente está falando de audiência, de tiragem, quando a gente fala de redes sociais a gente está falando de engajamento, de seguidor, de curtidas. É possível se manter com esse novo posicionamento e não abalar as relações comerciais, que no fundo também a gente precisa desse equilíbrio? É bastante desafiador. Imagina. Em vários sentidos, assim. Um deles é que a Marie Claire é uma revista da Globo. Então, ela tem um compromisso de audiência digital com uma meta sobre-humana. Então, assim, muito alta, muito alta. Então, tem uma questão de trabalhar a maneira como a revista se acredita e quer se posicionar com um conteúdo que gere uma audiência popular, no caso de populosa, né, de muita gente. E batalhar um espaço que é o que todos os meios de comunicação da organização batalham, que é na Globo.com, que é onde tem uma garantia de audiência e é onde tem um discurso que é muito contrário ao nosso, né, que você nunca me apelada, que você, né, a namorada do fulano, a namorada do fulano, que pra gente é muito desafiadora, a gente não fala isso, 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 a gente não fala isso. E a gente não tá conseguindo, assim, tá funcionando. A gente, inclusive, durante um tempo conseguiu abrir uma audiência, de um pedaço, realmente, toda audiência, e depois o comercial de roupa, e aí a gente já colocou uma nota bem alta, né, 15 milhões de pessoas, por mês, 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 por mês. E sem apelar, é mais bastante ainda. Então, assim, é um desafio, mas é uma prova de que é possível, assim, é difícil, né, sofrido, a equipe toda de, 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 de trabalho diariamente, a gente, a gente, a gente sofre bastante pra colocar caminhos, então, a gente, um caminho importante, que é um ponto super tradicional da revista, que é uma, que se sentiu maior leitora, que são mulheres, que são pessoas, e aí, assim, hoje, a história dessas mulheres interessa muito as pessoas, as pessoas querem muito saber, uma mãe que teve um problema, uma das que foram muito fortes, assim, de audiência, foi uma mãe, uma manifestação do irmão, do menino, escravou viado na terra, então, ela escravou mãe de viado, aí a gente foi pra casa, ela recuperou a história, aquelas histórias duras, né, complicadas, e, mas que viralizou, e foi uma matéria, né, então, assim, os caminhos bem são esses, assim, a gente tem que tentar, encontrar histórias que não façam sentido pra gente, né, que, de alguma maneira, traga uma informação relevante pro nosso mundo, que é feminino, né, que são mulheres, fazendo parte de um jogo grande, que é pra dentro de uma empresa que tem umas agências grandes, mas a questão comercial, eu acho que foi mais fácil do que o irmão, assim, acho que não foi um momento, tá sendo um movimento só editorial, acho que a gente foi um momento, também, também, o que é assim, como quando você pensou de uma maneira, aí também tem que ser muito cuidado, porque às vezes parece uma coisa, como populista, né, tem umas marcas, assim, ah, tudo calacrado, tudo calacrado, e aí tem que apropriar todas as histórias, então, é tão recopitada, mas, assim, é muito mais difícil trabalhar hoje do que quando era só fazer um tempo, assim, quando era, mas eu acho que é um compromisso, a gente não pode fugir disso, não tem, não tem muito, pra onde ir, eu acho que o nosso público, porque o público não é muito só nosso, né, tem um público maior, que depende disso, pra se informar, a gente passa o dia inteiro explicando as pessoas, assim, ontem, a gente começou uma coluna, de uma mulher que é, ela é CEO de uma empresa, e ela é a primeira CEO de uma grande empresa, que é trans, ele é populista agora, no momento, ele tem uma foto, e ela tem uma aparência, masculinizada, cabelo louco, mas ela não tem um pouco tempo, nossa, as pessoas não aceitam, assim, elas não entendem, e questionam, então, aí, a gente, eu não entrova no grupo pra explicar, e aí, a Leia Tifa, e começou a entrar e explicar, também, as respostas, sabe, então, a gente, a gente, ganhou muito aliado, assim, nessa, nessa luta, e aí, a coisa ficou um pouco mais fácil, ficou um pouco mais orgânica, mas é difícil, é difícil, a gente, aí, o ano passado, o mercado, a gente tomava um preço mesmo, porque, uma grande giganteza, e a Manuela, teve, uma subida de 2%, 2%, que é muito bom, assim, o mercado, estava, o mercado, estava indo, o governo, conseguiu, crescer um pouquinho, então, só faz a gente acreditar, que o barra, assim, não é fácil, a gente, não precisa, refletir, não é, não, inclusive, a gente está fazendo, um projeto, esse é um jogador, meio bem específico, aqui, de resenha de produtos de beleza, mas, a gente fez um board, de 40 pessoas, trabalhando nesses produtos, então, são 40 pessoas, diferentes, assim, quando a gente, entra, né, no blog, ou no espaço, de um influenciador, é aquela pessoa, tem cabelo, aquela pele, a gente, a gente, monta um board, bem diverso, tem homem, testando, uma compra, tem trans, tem pé, tem nova, tem velha, tem mala, tem marca, tem, tem todo mundo, acho que a gente, não tem todo mundo, não tem todo mundo, acho que a gente, fazer uma amostra, de perfis, para testar os produtos, e, tudo no mercado, que a gente, tem total, turma, para falar, com a gente, para falar, porque não é, ali, é um espaço só, editorial, e acho que essa história, se difugiu um pouco, do eu, né, esse eu da internet, assim, a gente precisa, ampliar o horário, fazer com as pessoas, não quer, dividir, o pilhão, e começar, sabe, sem mostrar a minha, o meu dia a dia, não, o meu dia a dia, essas pessoas, tem muita possibilidade, você comentou, sobre as marcas, aí, passou um pouco, sobre as marcas, minha próxima pergunta, é para você, Marcela, é sobre, a gente vê uma mudança, de posicionamento, de algumas marcas, que começam a, a trazer, a ter, mais representatividade, mais diversidade, a acompanhar um pouco, esse movimento, né, de narrativas femininas, de trazer, né, de dar voz, a mulheres mais comuns, e aí, eu queria saber de você, que trabalha, muito diretamente, com publicidade, com marcas, se você acha que isso é genuíno, acha que é, puro marketing, quando que sou oportunista, ou não, se tem uma linha tênue, que divide isso, qual que é a sua percepção? Esse é um assunto, que eu posso passar, acho que oito horas, só, você fala que eu vou escrever um livro, sobre, é, cast, né, que é o momento em que eu já, as piores coisas que eu já ouvi na minha vida, foram em momentos de esconder cast com cliente, assim, com marcas que, que mudaram o posicionamento, e, mas, tem uma linha tênue, que eu sempre falo, e acho que isso já valeu desde 2017, mas em 2019, mais do que nunca, que é assim, é óbvio, também que tem representatividade, representatividade, mas se for sobre representatividade, agora, é oportunismo, porque tem que estar na companhia de beleza, óbvio, que tem ideia de todas as cores, de todos os tamanhos, entendeu, claro, que tem pessoas luminárias, mas se for sobre isso, agora, eu já acho que, passou, entendeu, acho que é sobre o produto, é claro que tem pessoas ali, é, e é uma coisa que eu tento levar para os clientes, mas ainda é um desafio muito grande, acho que a gente teve, muito oportunismo ali, até, eu falei um pouco sobre isso, ali em 2015, tanto que várias marcas voltaram atrás, porque mexe um pouco com os interesses comerciais, e aí, enfim, não tem muito o que sustente, mas também, acima de tudo, a gente fala muito sobre a representatividade, é, de quem está no front da campanha, mas, só vai trazer verdade, quando a representatividade estiver na equipe de criação, quando assim, se você quer falar com mulher, tem que ter mulher na equipe, se você quer falar com negro, óbvio que tem que ter negros na equipe de criação, entendeu, é, vai ter que ser uma reformulação completa, para que tenha verdade, é, mas eu acho que também tem gente fazendo de verdade, e eu vejo gente muito bem intencionada, também, e é muito afim de aprender, e quem ficou muito afim de aprender, eu acho que vai conseguir construir, é, uma transformação da marca, mas, tem um pouco dos dois, digamos assim, é, minha pergunta é para as meninas do Cadê, e, vocês são um movimento, é, ativista, online, que nasceu online, a gente, vê muitas críticas, em época de eleição, enfim, até antes disso, sobre ativismo online, então, ativismo de sofá, que não dá em nada, e vocês, nasceram de um ativismo online, e, transpuseram isso, e passaram para a vida real, como que foi esse processo, como que vocês começaram a falar um pouco sobre isso, mas, como que vocês enxergam isso, e como que foi a percepção da Flip, quando tudo isso aconteceu? Então, para a gente é curioso, porque, acho que todo mundo aqui, e acho que todo mundo da nossa geração, é meio cria de internet, então, a gente sabe fazer as coisas na internet, você tem um projeto novo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né, você vai criar um perfil, você vai criar conteúdo, a gente tem um pouco, é um chão mais, é um terreno mais seguro para a gente, e como a gente, de cara, viu a Flip como uma oportunidade de provocação, porque a gente bebe muito da fonte de um movimento americano, que é o Guerrilla Girls, que tem a intenção de provocar, né, então, elas usam umas máscaras de gorila, elas entram nos museus, elas, é, grafitam, enfim, a gente queria provocar, de um jeito respeitoso, mas, bem humorado, né, trazer, chamar atenção para a nossa provocação, que era, onde estão as mulheres na literatura. Então, a gente foi para a Flip, para a gente, foi um baita desafio, porque nós, como crias de internet, mulheres da literatura, que não gostam de aparecer, tivemos que ir lá na Flip, panfletar, que a gente fez uma série de panfletos provocativos, e foi para a rua. A gente queria morrer, né, porque, era super difícil, mas, foi muito interessante, porque eu acho que a gente adquiriu uma vocação de rua, e a gente, é, a gente queria muito fugir desse espaço, aproveitar o que a internet traz de potência, de disseminação e tal, mas a gente queria levar nossas discussões para as mulheres que não estavam na internet. A gente queria trazer as escritoras indígenas, a gente queria trazer as escritoras periféricas, a gente queria expandir, sair desse nosso, nossa bolha feminista branca classe média, e para isso a gente tinha que estar na rua, né, então, assim, quando a gente foi contemplada pelo edital, é, do Redes e Ruas aqui da prefeitura, na gestão Haddad, a gente fez questão de trazer narrativas de escritoras de todas as formas, né, então, a gente queria trazer escrituras lésbicas, escritoras periféricas, né, de todos os segmentos, e a gente fez papos na rua, em praças públicas, então, que também era um desafio, porque, mais uma vez, fazer evento de Facebook, a gente sabe fazer, agora, levar a gente para a Praça Roosevelt, sentar no chão e conversar, a gente não sabe, então, assim, é, é bem desafiador, mas, eu acredito que a gente precisa ocupar esses espaços, a gente precisa sair desse lugar do celular, porque, senão, a gente está dialogando, mais ou menos, com as mesmas pessoas, é super importante, não dá mais para ignorar, mas, assim, enquanto a gente não, eu acho que a gente só consegue ser interseccional, só consegue levar esse debate para outras classes sociais, realmente pulverizar, é, e trazer outras narrativas das mulheres, de todos os tipos, a hora que a gente sai um pouco da internet, né, então, para a gente, virou uma vocação, uma forma de perseguir, e com isso, a gente conseguiu ver uns efeitos práticos, que parecem, às vezes eu questiono, até que ponto eles são importantes, porque acho que a gente fica muito na nossa própria narrativa, mas, a Flip mesmo, quando a gente foi em 2014, a gente foi muito taxada de louca, porque a gente panfletou, a gente sentou na praça, só que a gente deu sorte de, impactar algumas mulheres-chave com essa discussão, inclusive uma das diretoras da Flip, e aí, a partir disso, o festival começou a se repensar, então, de 2014 para agora, eles tiveram um ano com homenageado a mulher, eles começaram a se preocupar, e inicialmente, o curador da Flip falava, que a curadoria não era política, ela era cultural, ela não tinha que ser política, e hoje ele diz que, curadoria cultural é política, porque tem que ser, se você não assume que você é político, você não vai trazer mais gente, que está fora do holofote, para o holofote, você não se propor, e para a gente foi muito interessante, porque com o projeto, quando a gente falou, não, a gente quer 50% de autoras negras, foi difícil, porque essas autoras não estão na Ilustrada, então, você tem que fazer um esforço de pesquisa, que a própria curadoria não fazia, então, a gente viu uma mudança de mentalidade, que acho que a gente fez parte um pouco desse movimento, e vários outros coletivos também fizeram, mas que a gente se orgulha de pensar, que legal que foi o incômodo, que acho que vem da Primavera Feminista, de 2013 e tal, e que é tão pequeno, perto de todas as ondas feministas que vêm, desde o sufragismo, de mil lugares, a gente representa tão pouco, mas enfim, é legal pensar que essa onda está vindo, e a gente conseguiu embarcar nela, e contribuir. Minha próxima pergunta, para todas vocês, sobre, somos mulheres, criando conteúdo sobre mulheres, e a gente vê poucos homens, consumindo o nosso conteúdo, e conteúdos com narrativas femininas em geral, por que vocês acham que é tão difícil, engajá-los, a ler uma autora mulher, a consumir o nosso conteúdo? Bom, isso é uma pergunta que a gente já se deparou algumas vezes no Cadê, a nossa resposta pessoal do Cadê Mulheres foi, não é problema nosso, mas foi deliberado, parece muito, cada um com seus problemas, não é isso, é que eu resisto um pouco a essa narrativa, de a gente sempre pensar, mas tem que trazer os homens, porque os homens, está aberto para eles, o mundo está aberto para eles, a literatura escrita por homens e por mulheres está abertíssima para eles, então eu resisto um pouco, assim, por que que eles não consomem, ou consomem menos, uma literatura escrita por mulheres, por exemplo, que é uma literatura tão universal, quanto a escrita pelos homens, não consomem porque não consomem qualquer outra coisa que é considerada feminina, porque a gente criou uma ideia como sociedade de que aquilo é um nicho, na literatura especificamente, a gente passou muito tempo no mercado editorial falando sobre literatura feminina, pelo que se entendia, uma literatura com personagens delicados, ou uma história amorosa, ou uma capa cordeirosa, o número de autoras que relataram para a gente, que a gente já leu em entrevistas, autoras gringas falando isso também, que tiveram que brigar com a editora, para a capa do livro não ser cordeirosa, é um negócio anormal, e é independente da história, independente da história, a gente sempre usa um exemplo da Lionel Shriver, que escreveu Precisamos Falar Sobre o Kevin, e ela tinha escrito um outro romance, foi levar para a editora, e, bom, ela é uma escritora com histórias super pesadas, de suspense, de psicopatias, e a editora insistia que queria uma mulher lánguina na banheira, na capa, e ela, gente, eu estava pensando mais em carcaça de elefante, e as pessoas chocadas, eu acho até que a gente superou um pouco já essa discussão, mas eu acho que é por isso, os homens consomem menos, porque o mercado em geral tende a ver coisas de mulher como coisas bonitinhas, fofinhas, nichadas, direcionadas por um público muito específico, mas, enfim, eu resisto um pouco a resolver esse problema, porque eu acho que o mundo está tão aberto para os homens, que se a gente focar em mudar a vida de quem precisa ter a vida mudada, é mais produtivo. É, no meu caso, eu não sei nem o que falar, porque a gente é, não, 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 é diferente de literatura feminina, a gente é uma revista feminina. O que, quem nos interessa, na verdade, do público masculino, são homens que gostam de maquiagem, gostam de moda, enfim, que existe, é uma parcela bem grande, e é um público que nos interessa muito, e a gente tem trocas incríveis, assim, é muito bom, mas a gente também tem, a gente recebe, como a gente se posicionou no lugar, porque uma coisa também é literatura, eu vejo uma diferença, porque a gente tem uma proximidade, a gente tem um diálogo ali mais direto com o público, e a gente se colocou num lugar que as pessoas acabam nos procurando para se informar, para saber. Então, a gente recebe muita pergunta, questionamento, e aí a gente, a gente sempre desenvolve esse diálogo, e que é importantíssimo, que eu acho que para entender a posição da mulher e toda essa vontade desse olhar de liberdade e de comportamento feminino que a gente quer ter, né, a gente precisa conversar com os homens, e eu acho que uma outra coisa masculina, um outro público masculino que a gente atinge de uma maneira muito especial, mas muito especial mesmo, são as mães de meninos, são mulheres que são muito interessadas em saber como educar filhos que entendam o que está acontecendo, então eu acho que a gente tem alguns caminhos, mas eu acho que de uma maneira geral, o público masculino em geral, enfim, eu acho que eles é que não se interessam muito pela gente mesmo, mas os que se interessam a gente recebe, recebe, explica e reexplica, explica mais uma vez, não tem problema. É, bom, eu estou 200% com elas, acho de fato, esse problema não é nosso, mas eu tenho uma visão um pouco otimista com a nova geração, assim, como a Óbvias tem uma linguagem muito jovem, a gente acaba se comunicando muito com essa geração Z, eu vejo que tem um novo homem surgindo, os meninos mais novos estão muito mais abertos, eles estão, eles se dão muito melhor com o feminino deles, e eu sou muito otimista de que eles vão entender que o que é feminino não é nichado, assim, eu vejo que eles estão vindo muito melhores, então eu gostaria de ser otimista nesse lugar de que a gente vai melhorar para as próximas gerações. A gente está com o tempo apertado, então eu queria só pedir para vocês compartilharem com a gente o que vocês estão consumindo, o que vocês gostam de narrativas, enfim, no Instagram, literatura, revistas, personalidades, o que vocês consomem, o que inspira vocês, é óbvio, produção cultural feminina. Eu não vou falar de internet, porque eu acho que é mais legal eu não falar de internet. O que eu mais consumo de literatura feminina hoje se resume em uma mulher chamada Helena Ferrante, eu acho que todo mundo deveria ler essa mulher. E é isso, eu quero só falar da Helena Ferrante. Eu tenho circulado muito por um olhar do feminismo negro, porque eu acho que ele é muito desconhecido e ele é muito diferente. Quando a gente começa a olhar ele é diferente de fato. E não só a Jamila, por exemplo, que é professora para a gente, vai lá e explica um mais um é dois, mas de se cercar de referências de mulheres que escrevem, enfim, Conceição Evaristo, mulheres que escrevem não sobre a causa, mas te colocam num lugar para refletir, para pensar, que a gente ficou muito tempo sem pensar nisso. acho que a gente não entendia muito essa diferença. E para mim, especialmente, me toca especialmente, mas não só uma questão de... É curiosidade mesmo. Eu me senti muito ignorante em relação a isso, assim, e aí comecei a me cercar um pouco disso, assim. Enfim, aí tem um livro que eu ganhei que chama, que é americano, que chama Black Girls Rebel Book, que é... que elas são... É uma coletânea de contos de várias escritoras negras americanas. E aqueles contos são bons contos, mas o bom é ir atrás delas depois, né? Saber que elas existem a partir dali e aí ir atrás delas. Quem se interessar. Bom, em termos de leitura offline, é desde o início do Cadê Mulheres que eu faço um esforço de fato, assim, de ler mais mulheres do que homens e mais mulheres negras cada vez mais. Então, não tem uma pessoa que eu leia que seja o expoente, mas a gente se expõe muito pouco à literatura contemporânea brasileira em geral. Então, tem alguns projetos que eu acho muito bonitos e que eu gosto muito e um deles é o Mulheres que Escrevem, que é um site e elas trazem entrevistas com um monte de mulheres escritoras incríveis, escritoras independentes, enfim, um movimento de escritoras independentes e de editoras pequenas levando essas mulheres a serem lidas é muito bonito. E é isso. E aí, online, eu tendo a consumir mais ativistas do que literatura, produtoras de conteúdo ativistas como a Débora Baldin, por exemplo, enfim, pessoas que estão conectadas a uma causa de fato, mais do que a uma publicidade ou uma figura de influencer. Bom, sobre indicações offline, eu estou terminando um mestrado pesquisando feminismo porque a gente é muito monotemático e uma indicação que eu daria é Bell Hooks, ela é maravilhosa, tem um livro que chama O Feminismo é para Todos, que é super palatável, é muito bom e sobre conteúdo online, eu também consumo muito conteúdo ativista ligado a Body Positive, orgulho LGBT, coisas desse tipo e aí nesse sentido eu indicaria a Alexandra Gurgel do Alexandrismo que eu acho maravilhosa e enfim, é uma colonista, que legal, e está trazendo um conteúdo super complexo, então acho que vale, mas tem muita coisa boa, né, muita mulher fazendo coisa diferente, acho que é o caso de pesquisar mesmo. Bom, eu acho que a gente está esgotando, né, eu não sei se tem alguém que queira perguntar alguma coisa direcionada para alguma das meninas, quer fazer algum comentário, algum adendo que a gente falou. Como vocês lidam com os haters, assim, tanto as mulheres quanto os homens, como que vocês fazem? Porque assim, eu perco a paciência e aí minha saúde mental vai para o espaço, assim, eu queria saber de vocês. Eu vou só dar uma claquete quanto a esse assunto, a gente lá no Taboa essa semana, a gente entrevistou uma mulher maravilhosa chamada Juliana Luna e a gente foi uma entrevista muito rica, a gente aprendeu muito com ela e me chamou muito a atenção e foi muito inspiradora a forma com que ela lida com as pessoas que discordam dela, porque o hater, eu acho, dentro da nossa narrativa, ele é uma pessoa que ainda não entendeu algumas coisas. Muitas vezes, esse discurso de ódio, ele vem do desentendimento mesmo, da ignorância e eu admirei muito uma paciência da Juliana que eu, particularmente, tenho bem menor e que eu fiquei muito inspirada a tentar ter mais essa paciência de explicar, porque esse ódio, ele não é um ódio, ele é uma construção, ele, a pessoa vem até hoje aprendendo coisas que levaram ela a ter repulsa desse conteúdo que para ela é muito estranho, então, cabe a gente, é aquela coisa, às vezes, tá, esse problema não é meu, né, mas tem muita gente disposta, eu acho que a transformação está nessas pessoas que estão afim de pegar na mão e explicar coisa que a Marie Claire está fazendo, que a Juliana Luna fez de uma maneira assim, que eu não sei explicar, mas eu, esse é o meu ponto de vista, gostaria de saber das meninas também. É, eu recomendo, quem não leu a entrevista dela no Taboa está muito maravilhosa. Juliana Luna. Então, há esse, sobre esse assunto, tem um vídeo, inclusive, da Débora Baldin que saiu hoje de comunicação não violenta e ela está discutindo um pouco uma coisa que na semana passada a Jiu Jiu já discutiu num vídeo com a Luísa Junqueira que é essa história da saúde mental de pessoas que criam conteúdo, né, porque é muito difícil mesmo, acho que você acaba ficando muito exposto, às vezes não é um comentário no seu post, mas você vê tanto comentário negativo que aquilo vai drenando, né, e acho que é importante a gente olhar, elas abrem um pouco essa possibilidade de olhar para o hater também como alguém que está expressando uma necessidade, só que não sabe como expressar, então talvez seja interessante olhar por aí. A gente nunca teve haters, mas a gente teve muita gente diminuindo a importância do trabalho e desqualificando, né, e a gente sempre tentou, sempre se propôs a responder com respeito quando nos perguntavam com respeito, quando não a gente optava por ignorar mesmo. na revista a gente tem que responder, assim, é meio uma norma. E normalmente, na verdade, quando envolve uma, são tantos casos que eu estou pensando que eu vou responder, em alguns casos, quando envolve um questionamento, é ótimo, porque a gente tem a chance de se explicar, mas quando é só uma agressão, mesmo gratuita, a gente fica num lugar muito ingrato, assim, de, né, a gente não pode deletar, que a vontade mesmo é deletar, né, não dá, não pode, na nossa política interna a gente não pode fazer isso. Então, a gente manda florzinha, obrigado pela participação, não tem, não dá pra abrir uma discussão. E é ruim, porque normalmente quando vem uma crítica dessas meio gratuitas, agressivas, vem um monte depois, de pessoas que nem se manifestariam, mas se sentiram ali meio protegidas e tal, e aí eu acho, aí que dá mais irritação, sabe, porque ser só aquela pessoa pensando isso, tudo bem, mas normalmente ela desencadeia ali uma reação que a gente fica meio sem ação e não tem o que fazer. Então, é mandar uma florzinha, mandar um beijo, Jesus no coração, não tem o que fazer. Então, é muito bom quando tem uma pergunta, uma dúvida, uma coisa que ficou meio dúbia, que a gente tem a chance de explicar. Se não, não tem. Mandar um beijo no coração, beijo de luz. acho que tudo isso, e de maneiras práticas, assim, se você perde a paciência, uma coisa que eu pratico é assim, desliga o celular um pouquinho, não responde quando o sangue sobe, pega, bota o celular num cantinho, vai pegar um café, toma uma água, espera uma horinha, porque aquilo não é tão importante assim. não vale, porque assim, quando a gente se irrita, quando a gente sente raiva, isso ficou na gente. Então, assim, deixa o celular no cantinho. E aí, no que você esquecer daquilo, quando você olhar de cabeça fria, você não vai perder a paciência, você vai ver que as pessoas estão passando por coisas que a gente não sabe. E as pessoas estão, infelizmente, na internet, a fim de encontrar algo para odiar. Muitas pessoas. Então, e é um problema só delas. Mas, é isso, seria minha dica prática, deixar o celular no cantinho da cozinha, sabe? É isso, gente. Obrigada pela participação, pela pergunta. Boa noite. E sigam o Tá Boa. O Óbvio, e o Cadê, e a Marie Claire, e todo mundo.